Música Irmãs são acusadas de tráfico de bebês, mas policiais se surpreendem com o que elas realmente fazem. Confira agora no Jet of News. Antes de começar a notícia, se inscreva no nosso canal para ter as notícias mais emocionantes da atualidade na palma da sua mão. Então, ative o sininho para ver na hora quando um novo vídeo for postado e deixe seu like para ajudar nosso canal. Então, vamos para a notícia? Kate e Rachel são duas irmãs que residem nos Estados Unidos. Como uma maneira de ganhar dinheiro, tiveram uma ideia um tanto quanto peculiar. Kate e Rachel se lembraram de uma grande tradição familiar e investiram em confecção de bonecas artesanais. Música No entanto, essas bonecas são especiais, feitas de vinil, que graças aos segredos da família e uma habilidade natural das duas irmãs, se parecem muito com bebês reais. Música Devido a essa grande semelhança, muitas pessoas acabam se enganando, o que causou uma grande confusão para as jovens. Como a empresa ainda é algo pequeno e artesanal, elas atendem os clientes na casa de Kate. Isso foi o suficiente para gerar uma grande confusão. Um dos vizinhos não conhece o trabalho das irmãs e, ao ver um entra e sai de bebês na casa, resolveu denunciar na polícia um possível tráfico de crianças. Quando a polícia chegou no local, todo o mal entendido foi esclarecido e a empresa das irmãs ainda saiu no jornal local, se tornando famosa pela perfeição do trabalho. O que achou dessa história? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima! Música